Música Eu vou ligar no amor Me beijar demais E a solidão A solidão me pegou E agora Vem viver E estou rezando em você E eu tiramos em mais E estou louco Já se peguei É o ar que vem 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 É o ar de me trazer É o ar que vem 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho